Pessoal, uma pergunta que eu vou fazer ao Vinícius daqui a pouquinho é descobrir, né, ou tentar entender por que a justiça demorou tanto, hein, pra julgar o Gleice e também o Jodimar. Pessoal, um caso emblemático, emblemático aqui de Campo Grande. Eu era adolescente e eu pegava o mesmo ônibus que a Marielle, na região do Parque dos Poderes, quando a gente trabalhava. Quando ela era menor, né, eu também era menor aprendiz, a gente pegava o mesmo ônibus juntos. E eu lembro que essa história há 11 anos, pessoal, há 11 anos, né, foi algo tão absurdo, tão absurdo, que quando o corpo da Marielle é encontrado, o pessoal reconhece por conta da arcada, né, por conta aqui, ó, do aparelho dentário. Porque a Marielle usava aparelho dentário. Coloca a imagem do Gleice pra mim na tela. O Gleice, cunhado, chega hoje no Fórum de Cidrolândia, por volta das 8h30 da manhã, dentro de um camburão da Polícia Militar. Lembrando que o Gleice, ele chegou, pessoal, com o camburão da Polícia Militar, porque o Gleice tá preso, mas não é preso pela morte da Marielle, não, tá? Ele tentou matar a irmã da Marielle. A irmã da Marielle. Olá, é o momento aí que o Gleice chega, tá bem diferente do que uma fisionomia. Há 11 anos, claro, né, há 11 anos, o cara chegou a voltar com a irmã da Marielle. Ele trai a irmã da Marielle com a cunhada, né, que no caso é a Marielle. Sabe da gravidez da Marielle. Eles vão para a Cidrolândia. Coloca agora a imagem do Jô de Mar pra mim. O enfermeiro que trabalhava lá em Cidrolândia. E ele mora em Cidrolândia ainda, né? Você tá vendo imagens do Jô de Mar. Pessoal, olha só, para a imagem pra mim do Jô de Mar, para a imagem. O Jô de Mar, depois de 11 anos, chega de óculos escuro, chega ali, né, abatido, chega, né, do lado de duas senhoras que a gente não sabe se é parente. Pessoal, 11 anos de dor, 11 anos de dor, 11 anos. É uma história que eu fico querendo entender por que que demorou tanto. Por que que demorou tanto. O primeiro a depor, né, o primeiro a sentar no banco dos réus, agora tarde, foi o Gleice. Já pode preparar o Vinícius pra mim aqui na tela? Pessoal, eu quero saber, né, o primeiro que deposto, na verdade, de manhã foi o Jô de Mar. Agora, à tarde, foi o Gleice, que foi o cunhado que matou, né, que sabia sobre a gravidez, porque a Marielle falou pra ele que ela estava grávida dele. Ela estava grávida dele. Vinícius, a gente conversou durante todo o Balan Geral, é um julgamento denso, é um julgamento cansativo. Até então, aí no Forte do Holândia, né, é um plenário até pequeno. Mas eu quero saber se é verdade que o Gleice, ele chorou perante ao juiz. Diz que ele chorou. É verdade essa história? Boa tarde pra você. Oi, Rodrigo. Boa tarde pra você e pra quem nos acompanha. É verdade, viu? Chorou. Inclusive, agora, há pouco tempo, enquanto nós acompanhávamos aí a explanação da defesa do Jodenir e também a própria defesa do Gleice, ele acabou chorando mais outra vez. A gente repara aí que durante todo o julgamento ele está bastante emocionado e existem pontos aí que são abordados durante o julgamento que chamam bastante a atenção dele, que prendem a atenção dele por mais um tempo. É possível reparar que ele abaixa a cabeça e começa a limpar as lágrimas. Ele depôs, agora no início da tarde, por volta de uma hora, quando a sessão foi retomada, ele explicou aí um pouco do que teria acontecido, como foi toda essa situação, onde tudo isso teria começado. Inclusive, uma das teses levantadas aqui, um dos pontos de vista que são apontados pela defesa, é que, na verdade, a Marielle já teria procurado outras pessoas para fazer o procedimento abortivo e que, inclusive, em uma dessas conversas registradas por um aplicativo de mensagens que, na época, era muito popular, ela chegou a perguntar para uma amiga se ela sabia de alguma clínica de aborto e que só depois disso ela teria procurado aí pelo cunhado para realizar esse procedimento. O Gleice chegou a prestar, foram três depoimentos prestados por ele durante esse período de investigação. Em um desses depoimentos, ele afirma que teve um relacionamento com a Marielle, mas, nos outros depoimentos, ele nega qualquer tipo de envolvimento com a vítima. Ele disse apenas que acabou cedendo e trazendo ela para fazer o procedimento do aborto e também auxiliando aí no que fosse preciso nessa linha de contato, porque era uma decisão que ela já tinha tomado e ele decidiu ajudar. Eles fazem muitas justificativas, vão longe na história, envolvem questão, por exemplo, de como se a Marielle visse ele como um pai. É um assunto que vai longe, viu, Rodrigo? Inclusive, você comentou sobre ser um julgamento bastante denso, porque são muitos elementos que vão aparecendo, são muitas questões, muitas pontas que, às vezes, parecem desamarradas e que a gente fica tentando entender qual é, realmente, o ponto que eles querem abordar aqui durante essas explanações. Nós vamos conferir agora um trecho, uma primeira parte, do que o Gleice teria dito no depoimento dele hoje por volta, da uma hora da tarde, sobre como teria sido aí que ele conheceu o Jodimar. O senhor confirma que a pessoa com quem o senhor conversou quando esteve aqui em Siderolândia é a pessoa que esteve, que está aqui no plenário, que estava sentado ao seu lado? O senhor não conhecia ele antes dos pagos? Não, antes dos pagos. E o senhor lembra como o senhor fez esse pagamento? Um dinheiro. O senhor fez nesse dia ou no dia que o senhor veio para fazer o aborto? Um dia em que ele fez o aborto. Bom, Rodrigo, agora outro ponto bastante interessante que chamou a atenção da nossa equipe é o seguinte. O Gleice disse da seguinte maneira durante o interrogatório dele, que ele sabia que tudo o que ele fizesse não poderia trazer a Marielle de volta, mas que ele se arrependia por essa situação que teria acontecido. Ele também chega a dizer que não contou logo no início tudo o que tinha acontecido porque ele tinha medo de perder a família e que ele acreditava que durante o processo da investigação ele conseguiria encontrar uma forma de contar o que aconteceu e ser perdoado e não perder a família dele. Tem uma segunda parte do julgamento que nós captamos que fala aí como foi o dia do aborto e é o que nós vamos conferir a partir de agora. Bom, aí no dia dos fatos, o senhor já tinha combinado com a Jogimar, combinado com a sua cunhada, a Mayasa. Marielle. Desculpa, a Marielle. E aí o senhor, para a família, contou que estaria indo trabalhar. Sim. Pegou a Marielle e veio a se colando. Isso, sim. O senhor sabe dizer, mais ou menos, na hora que saíram, chegou... O senhor, me lembro, era por volta de quase 14 horas. E saíram de lá às 14, chegaram aqui em 15 e alguma coisa, e já foi tirado para a casa do João de Maio. Isso. E aí o que o senhor fez? Chegando lá. Chegando lá, e fiquei do lado de fora, bem, a espécie da plataforma, ele orientou, a minha empenhada entrou com as pertences, e ele falou que ia ser um procedimento sem risco, de um máximo, uns 40 minutos. Ela passou, creio que uma meia hora, ele me chamou. Veio muito rápido, a minha direção me chamou, mas ela me arreia. Quando eu entrei lá, ela já... Eu estava... Eu estava sem risco. O senhor chegou a ver lá? Sim. Entrou a montagem, inclusive? Sim. Ela estava de que forma? Ela estava de que forma? Eu estava de cima, no amá, com um lençol, cheio de sangue. Bom, pessoal, esse foi o depoimento, né? Parte, na verdade, bem uma coisa sucinta, até pelo tempo do programa, do que o Gleice estava falando. Vou deixar as imagens do Gleice aqui, sentado, falando perante ao juiz. Ele chorou, viu? Chorou, pessoal. Ele chorou. E uma coisa que a gente... Ó, uma fisionomia bem diferente. Para a imagem dele, para mim. Uma fisionomia bem diferente, né? Porque a gente... O posicionamento da imprensa está de frente para o juiz, na verdade, então, o réu fica de costas, né? Para as pessoas que estão acompanhando em plenário. E coloco agora para mim a imagem da Marielle e do Gleice aqui para eu falar uma coisa, pessoal. Eu acho que depois de tanto tempo, a gente falando assim, olha, é o seguinte, o Gleice deveria ter assumido o filho da Marielle. Pode voltar para cá, Sabrina? Deixa eu falar uma coisa. Só para vocês terem uma noção do que a gente fala sobre o comportamento do ser humano. Depois da morte da Marielle, depois aí do que acontece com a Marielle, passam-se algum tempo, passam-se, na verdade, alguns anos, né? E o Gleice volta a se relacionar com a irmã da Marielle. A mesma irmã que, na época, né, estava sendo traída pelo Gleice com a própria cunhada. E se ele voltou, reatou, né, a família perdoou, aí é um problema da família, aí é um questionamento da família, eles que têm que entender o que estava acontecendo. A pergunta que eu faço é, por que que esse homem não assumiu, não pegou a bronca para ele e falou, olha, eu traí, errei, assumo o filho agora e vida que segue. Nesse momento, vocês vão ouvir também a terceira parte, o terceiro trechinho, né? Durante o depoimento dado hoje, lá em Estrulândia, quando o Gleice fala, descobre a morte. Fica sabendo, por parte do Jô de Mar, que a Marielle morreu em virtude de uma hemorragia. Gente, eu volto a falar. Ali, ó, aparece a imagem para mim, pode parar essa imagem. Lado a lado aqui, ó, eu tenho o Jô de Mar, de máscara, o Jô de Mar, que era enfermeiro, responde o processo em liberdade e o Gleice lá atrás, lado a lado, hein? Lado a lado. Trocaram poucas palavras ou se não, nenhuma palavra. Isso que eu queria saber depois do Vinícius também, na hora que a gente ia tomar a nossa conexão com o Cidrolândia. Presta atenção, presta atenção. No homem que fala manso, sabe aquele homem que fala baixinho, fala manso, né? Fala bem baixinho. Daqui a pouco eu vou tecer um comentário. Mas, enquanto isso, vamos ouvir o que ele falou quando ele descobriu que a Marielle, dentro da sala onde o Jô de Mar teria feito o aborto mal sucedido, clandestino, ele descobre que a Marielle morreu. Põe na quadrada. Gente, eu fico imaginando, né? 11 anos depois, reviver essa história, reviver essas dores. Olha bem aqui o Gleice, tá? O Gleice, na época que ele foi preso. A TVMS Record, na época, deu ampla cobertura ao caso há 11 anos. Esse homem, o Gleice, já sabia que a Marielle estava morta, veio nessa emissora com uma cara de piedade, com uma cara de choro, usando o nome de Deus, pedindo apelo por informações sobre a Marielle. Coloca as fotos na tela. Há 11 anos, o jornalista Elverson Cardoso registrou as fotos aqui na TVMS Record que mostram, né, o Gleice totalmente abatido. totalmente aí, né, com cara de piedade, com cara de sofrimento e ele chega até chorar. Olha lá, olha lá. Para essa imagem para mim aqui. Olha só, um homem, né, um homem com os olhos marejados, os olhos vermelhos de tanto chorar, tanto chorar, mas nessas fotos ele já sabia que a Marielle estava morta. Ele já sabia que a mulher que engravidou dele já estava morta devido ao aborto mal sucedido feito lá em Scroland. Já solta a terceira foto. Gente, é um registro que para a gente, olha lá, não só para a Dani Escher que trabalhava aqui conosco na época, como para o Edson Boudoi, a gente fez ampla cobertura desse caso. Olha a cara da hipocrisia há 11 anos. Há 11 anos. E eu volto a perguntar, será que não era o suficiente ele ser homem o suficiente? para assumir o filho que teria feito na Marielle e toda a família estivesse vivendo e não carregando esse drama? Uma década. É uma vida, viu? Uma vida. Uma vida. Daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre o caso Marielle. Já passa, né, já passam de 10 horas o julgamento lá em Scrolandia. Daqui a pouco eu trago mais informações aqui no Cidade Alerta, tá bom?